Quarta-feira, você já sabe, é dia de falar de futebol, roda a vinheta do Balança Esporte. Hoje tem jogos do Sergipão 2017, na verdade é uma embolada aí, né? Porque tem partidas de duas rodadas. Raimundo Macedo, bom dia! Olá, Diego, bom dia, tudo jóia? Nossa Priscila está se recuperando de uma forte gripe, né? Isso, isso. Sucesso e uma boa recuperação pra ela. É verdade, nós teremos jogos hoje da sexta, o encerramento, e das sétimas rodadas. A verdade é que o campeonato tem que se adequar a outras competições, né? O Campeonato Nordeste, Copa do Brasil. Mas a verdade é que hoje a bola vai rolar pra valer. Começa logo à tarde, um jogo muito importante na cidade de Frei Paulo. Por que Frei Paulo? É que o Botafogo é o time itinerante. Lamentavelmente o seu estádio não foi liberado pela federação. Ele estava jogando em Estância, Itabaiana, e hoje vai ser em Frei Paulo contra o Itabaiana, às três e meia da tarde. Outro jogo, o Estanciano joga contra o Lagarto, oito e quinze da noite, na cidade de Estância. E na Arena Batistão, o Sergipe pega o Boca Júnior. O Sergipe que vem de um resultado negativo diante do seu rival. Para o Sergipe hoje, no Batistão, só uma vitória pode trazer a tranquilidade de volta. No retorno ao trabalho, uma rápida conversa em campo e, logo depois, hora de suar a camisa. O Sergipe não tem tempo a perder. Falamos aquilo que aconteceu dentro do Clássico, né? Em nove jogos que nós fizemos até agora, esse foi onde nós tivemos um rendimento inferior àquilo que a gente vinha fazendo. Mas também, nada que vai nos abalar. Além de perder o Clássico, o time também perdeu a invencibilidade e a liderança do campeonato. O Sergipe caiu para a terceira colocação com 11 pontos. Três a menos que os líderes. Qualquer derrota desanima um pouco, mas a equipe está ciente que tem mais para dar. O campeonato ainda está começando e não tem nada perdido. Foi apenas um jogo que já se passou. O Sergipe volta a campo nesta quarta-feira. O time recebe o Boca Júnior no Batistão. É mais uma chance de tentar fazer as pazes com a vitória. Tivemos uma reunião com o professor, já fomos colocados realmente aquilo que nós erramos. E nessa quarta, nós não podemos de forma nenhuma mais pensar na derrota. Eu acho que chega. Eu acho que são dois jogos atípicos. Uma eliminação da Copa do Brasil e esse Clássico. E nós temos consciência que estamos devendo. Recuperado de uma cirurgia no joelho direito, o lateral Carlos Henrique volta a jogar dez meses depois. Ele está ansioso e com um novo visual. Ficar dez meses parado é muito difícil, muito complicado. Mas eu tive apoio dos meus companheiros, principalmente dos meus familiares, minha mulher, meu filho, meus pais. Então, graças a Deus, me recuperei muito bem. Espero que quarta-feira eu possa entrar em campo e mostrar bom potencial. O Sergipe está ferido após a derrota. Mas a ordem é não deixar a bola cair. E não pode mesmo, né, Raimundo? Claro que justificar uma derrota não é bem o caminho que deve se seguir, mas sim procurar o caminho da vitória. Claro que na competição todo mundo quer vencer. Mas, por exemplo, para o desafio de logo mais à noite, como é que está a equipe? A gente mostrou aí a situação de um jogador que volta dez meses depois, ficando parado. A verdade, Diego, é que em determinados momentos, a vitória esconde alguns defeitos. O Sergipe, de repente, era o time do momento, era o time sensação. Duas derrotas consecutivas, apareceram alguns defeitos. A prova disso é que a diretoria não confirmou, mas a torcida já está sabendo que o melhor jogador do ano passado do Sergipe foi contratado ontem. Carlson, que pode voltar a vestir a camisa dez. Então, a própria diretoria entendeu que o time precisa de uma sacudidela, os jogadores são experientes, sabem agora. O que melhora o ambiente é uma vitória. E o Sergipe hoje vencendo, é um jogo difícil contra o Boca Júnior. Claro que a paz volta a reinar. Por mais que jogador que eles quiserem, não, aqui está tudo bem, está tudo tranquilo. Tá? Não está não. Bom é ganhar, perder é complicado. Ninguém gosta, né? E o Dorense está de técnico novo, Elenilson Silva, um novo treinador do Toro do Sertão. Inclusive, ele gravou esse vídeo para o Balanço Geral. O convite surgiu, né, por parte do Ronaldo, de voltar ao Dorense. E a gente aceitou de pronto, né? A gente tem uma identificação muito grande com o time do Dorense. Conheço, basicamente, 80% do clube. Os atletas que a gente conhece, futebol. E a expectativa aqui é fazer o melhor possível, né? O Dorense está bem, não tem nada ainda de desespero. A gente está um ponto. A gente está um ponto na sua identificação hexagonal. Temos um confronto direto contra o Amadense e o Boca Júnior. Então, a gente está trabalhando, trabalhando forte para tentar essas vitórias contra o Amadense, contra o Boca Fora e colocar o Dorense no hexagonal, que é o objetivo da equipe. E o desafio já é sábado contra o Amadense. É um bom treinador, um rapaz que conhece bastante o nosso futebol. Boa sorte. Agora, o Lagarto é o time que mais trocou de treinador. Já assumiu outro, o Jaécio. Vem um de Pernambuco, aquele que comeu a feijoada, que chegou atrasado no jogo. Depois contrataram o Elenice Sonsiva, que deixou o Lagarto. Agora é outro treinador, o Jaécio, para tentar salvar a equipe do Lagarto. Ruim fazer a troca, já que a troca seria para melhorar. Mas quando assim, sucessivamente, piora em algum aspecto, né? Veja bem, a mudança sempre é salutar. O problema é que todo mundo muda para acertar, para melhorar. E às vezes não dá tempo, conjunto, entrosamento, você não consegue em 24 horas. E às vezes a mudança não acerta. É, e esse tem sido o problema. Às vezes o elenco não está preparado para isso. Geralmente, quando o time perde, sobra para quem? Para o treinador. Eu volto sexta-feira. Valeu, Diego. Valeu. Grande abraço. Obrigado. Bom dia. Bom dia.